É o DJ L.A. que tá ostentando o beat, porra! É nóis, ô palhaço! É o DJ K! Porra, porra, produzir de novo! O DJ L.A. que tá ostentando o beat, tá ostentando o beat, DJ K! Bruxaria! A novinha se apaixonou na troca de olhar, no baile da 17 foot com me abandonar, 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 A lança pra ela, que é a boca de lança A lança pra ela, que é a boca de lança É o DJ, ele ata os teca no beat, porra Porra, 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 porra É nóis, ô falhaço É o DJ, porra, produzir de novo A novinha se apaixonou Pra trocar de olhar No baile da 17, vou te comer e abandonar No baile da 17, vou te comer e abandonar Ela não quer buquê de flor, muito menos aliança Da maconha pra ela, que é a bunda dela balança A lança pra ela, que é a boca de lança A lança pra ela, que é a boca de lança Tchau, tchau.